Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e em velocidade de 3 até 19 km por hora. Em VKK, na Roma no Calohan Balun, em velocidade de 3 até 31 graus celsius, e em velocidade de 1 até 7 km por hora. Em velocidade de 3 até 30 graus celsius, e em velocidade de 4 até 18 km por hora. Em VKK, na Roma no Calohan Balun, em velocidade de 3 até 29 graus celsius, e em velocidade de 2 até 9 km por hora. Em VKK, na Roma no Calohan Balun, em velocidade de 3 até 30 graus celsius, e em velocidade de 1 até 7 km por hora. Em VKK, na Roma no Calohan Balun, em velocidade de 3 até 30 graus celsius, e em velocidade de 3 até 20 km por hora. Em VKK, na Roma no Calohan Balun, em velocidade de 3 até 30 graus celsius, e em velocidade de 9 até 22 km por hora. Dias telespetadores, turmaidá baratene condição laloran. Ira Costa Norte, 0.5 até 0.9 mk normal, no Ira Costa Sul, 0.8 até 1.0 mk normal. Dias telespetadores, dados ne RTTL recolha, tamba serviço amutu kodiretsan nasional meteorologia no Ziofizika Timor-Leste. Turmai, o entrega hikas bestudio central RTTL, ou da companhia informação selo turmai. Calandiek. Aduhetam informação factuais não atuais? Ketahaluha, inscreva-se e o canal RTTL ranejam botão notificação. Vô comentário, na fai tuta, vã media social sira-selek.